É isso aí pessoal, bom dia, boa tarde, diretamente de Santos, Valongo, mais uma vez aqui, esta é uma transmissão ao vivo via Facebook, depois vai para o Youtube, eu estou aqui no Valongo porque hoje é o dia de Portugal e é comemorado aqui na cidade de Santos, eu estive aqui outras vezes né? E aí pessoal, aqui olha, esse cenário aqui que é fantástico né? Para fotos e tudo mais né? Então, vamos ver como é que... Algo de português na cidade do Porto, vou sair aqui do vento para mostrar para vocês, estão ao vivo, aqui temos umas exposições olha, de artistas que fazem suas esculturas E só fazem seus artesanatos aqui de Santos, olha que legal, o artista, esse rapaz aqui, ele tirou fotos e confecciona também a moldura de Santos e coloca fotos Bacana né? E aí pessoal, obrigado por assistir ao vivo, aqui olha, esse aqui é o Marcelo, artista plástico, isso aqui é ao vivo para o Facebook, hein Marcelo? Ele faz essas artes, olha aí, que bacana, olha a caixinha, então quer dizer, tem uma feira aqui, Marcelo, artista plástico, velho conhecido nosso, olha o bondinho, aqui, vamos dar uma olhada aqui na... Tem várias artes, olha aqui, olha o bonde de Santos e propriamente dito, lá na frente nós temos as apresentações, então tem muita coisa aqui de artesanato Quem é descendente de português, como eu sou descendente de português, a gente vem aqui prestigiar, é claro Aqui olha, aqui temos os amigos aqui, temos aqui uma transmissão ao vivo, a gente está aqui, Gil, Ivanise, e aí? Olá, ao vivo para o Facebook, hein? Olha, isso é bom, legal, muito boa a festa Muito boa, vamos dar uma olhadinha ali, vamos mostrar para vocês Aqui é a igreja do Valongo, né? E aqui, olha que legal Aqui, você tira uma foto É grátis Você tira uma foto E eles põem um fundo Com motivo português, você pode ficar na torre de Belém e tudo mais Tem apresentações aqui, portuguesas Com motivo português, você pode ficar na torre de Belém e tudo mais É isso aí, pessoal Estamos aqui, pessoal vestido A caráter, né? Dessas apresentações E tudo mais É isso aí, pessoal Tá aí, um dia, um domingo de sol bonito Essa imagem aqui do Museu Pelé Que é bem legal E a estação do Valongo E aí, as apresentações Tá aí Valeu Valeu Um grande abraço E até a próxima